Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sr. Presidente, sexta-feira passada nós tivemos a felicidade de viajar ao Piauí acompanhado do Ministro da Infraestrutura, Parcísio Gomes de Freitas, também nessa viagem estava o nosso General Santos Filho, que é Diretor-Geral do DENIT, o Diretor Euclides Bandeira Neto, que é o Diretor de Infraestrutura e Operações do DENIT, e também os demais senadores da bancada do Piauí, Marcelo Castro, Silvio Nogueira, a deputada Irassema Portela e também outros membros da nossa comitiva. O objetivo, Sr. Presidente, eu começaria dizendo que Teresina, a capital-estado do Piauí, da qual eu tive a felicidade de ser prefeito por algum tempo, quase três anos, ela, Teresina, é a única capital do Brasil cujas BRs de acesso e saída da capital não são duplicadas. Apenas é bom ressaltar que há 25 anos, no governo Freitas Neto, o Estado com o município, inclusive eu era secretário de planejamento, nesse período, um esforço muito grande do governo do Estado do Piauí, do governo municipal de Teresina e o próprio DNER, que concedeu, não é sublocar, mas concedeu, digamos, a autorização para que o Estado e a Prefeitura, o Estado principalmente, fizesse cinco quilômetros de via duplicada na cidade de Teresina. Isso há mais de 25 anos. Então, sexta-feira, próxima passada, o operoso, dinâmico, competente, obstinado no trabalho e determinado, o Tarcísio Gomes de Freitas, foi ao Piauí. visitar um sonho de todos os teresinenses e de pessoas do interior, cidades do interior, que é ao sul, que é ao norte, almejam entrar na cidade de Teresina através de vias duplicadas. Mais de 35 mil veículos passam em ambas as rodovias, com duas pistas de enrolamento, que era há 53 anos quando eu cheguei em Teresina. Qual é a diferença? Na época que eu fui para Teresina, há 53 anos, era uma pista de enrolamento, mas de pissarra. E hoje é assaltada. Na época, a população de Teresina, quando eu lá cheguei, em 66, era de 178 mil habitantes. hoje são 856 mil habitantes. O Estado do Piauí tinha 1 milhão e 400 mil piauienses. E hoje tem 3 milhões e 200 mil piauienses. A realidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que nos parece com a sensibilidade e a constatação inoloco feita pelo ministro, nosso ministro Tarcísio, pelo diretor-geral e o diretor também de engenharia e de infraestrutura, o general Santos Cílios e o Euclides Bandeira constataram da real necessidade de dotarmos aquelas duas BRs, 343 e 316 de duplicar, ou seja, fazer a duplicação. Para tanto, senhor presidente, nós tivemos o cuidado, desde que assumimos aqui a senatória nesta Casa da Federação, que a gente vinha lutando por esse intento. E conseguimos avançar através do estudo de viabilidade técnica e econômica e também um trabalho constante e permanente junto ao Ministério do Transporte, Ministério do Planejamento, dentro do PAC-2. A realidade é que alocamos esse ano 30 milhões de reais para o início da obra de duplicação de Teresina até Demerval Lobão, logo após o trecho que está delegado ao Estado do Piauí, ao Governo do Estado através do DR. Esperamos que com a ida do ministro, do diretor-geral do DENIT e de um diretor executivo, diretor executivo não, digo melhor, diretor do Euclides Bandeira Neto, que é diretor da área de Infraestrutura e Engenharia, cremos que com os recursos alocados por nós através de emenda, que esse sonho terá início logo mais no princípio do segundo semestre. De outra parte, seu Presidente, nós queríamos com muita alegria registrar que já foi iniciada a obra do contorno rodoviário de Teresina. Isso dentro da cidade que liga a zona sudeste e a zona sul, onde foi iniciado o primeiro viaduto dentro desse contorno, desse projeto, o contorno rodoviário de Teresina, que vai melhorar sobremaneira a mobilidade urbana da cidade através da construção de cinco viadutos e uma nova ponte sobre o rio Poti em demanda à rodoviária Lucídio Portela. Creio, Sr. Presidente, que com esta ação do governo Bolsonaro, aliás, Sr. Presidente, eu queria só citar algumas manchetes dos jornais da cidade de Teresina nos seguintes termos, ministro da infraestrutura cumpre a agenda em Teresina nesta sexta-feira, sexta-feira próxima passada, ministro da infraestrutura visita obras e anuncia investimentos, aliás, ele anunciou, assinou a ordem civis para a construção de um sonho de mais de 25 anos dos cerrados do Piauí e cerrados do Maranhão, a ponte no Alto Rio Parnaíba, de uma ponte estalhada de 200 metros, ele assinou a ordem de serviço, cuja obra deverá ficar em torno de 30 milhões e vai ser iniciada agora com a ordem de serviço assinada pelo ministro sexta-feira passada na cidade de Teresina. foram investimentos, como também ele constatou o início do primeiro viaduto do contorno rodoviário, que, aliás, eu me antecipei, meu nobre presidente, Marcos Rogério, que iria convidar o presidente da República pela grandeza da obra, pelo significado da obra, o presidente Bolsonaro, para entregar aos Terezinenses esse viaduto. Primeiro viaduto dentro do contorno rodoviário de Teresina, e eu sei, eu estou me antecipando ao convite que devo formular logo mais, quer dizer, nesta semana, mas tardar na próxima semana. Um viaduto que é um sonho, então, só o viaduto, como ele vai também presenciar a obra em andamento da duplicação com a emenda nossa que colocamos para a duplicação da BR-316. Então, o ministro, naquela oportunidade, naquela visita, sexta-feira passada, deu a ordem de serviço para a construção dessa ponte, que terá um vão de mais de 200 metros, e é uma ponte estalhada, que vai ligar os cerrados do Piauí aos cerrados do Maranhão, dentro daquilo que nós chamamos o Mato Piba, ou seja, os cerrados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e do Maranhão, o Mato Piba, que isso vai ser uns que, aliás, vai ter uma representatividade muito grande para o escoamento da produção dos cerrados do Piauí em direção a Balsas e a Ferrovia Norte e Sul. Creio que, com isso, nós estamos dando um passo muito largo no engrandecimento e no fortalecimento desse grande programa que chamamos de Mato Piba. De outra parte, aqui, para vocês verem, está uma manchete dos jornais lá do Piauí, diz, com relação a essa viagem, a Humano diz que Bolsonaro vai participar da inauguração desta obra. Quer dizer, os jornais já anunciaram lá e eu tenho certeza que no princípio do próximo ano a obra tem um prazo de oito meses para ser realizada e nós vamos cobrar constantemente isso. Há ele mais ainda um anúncio do ministro sobre PPPs, Parceria Público e Parceria Público e Privada. O ministro anuncia concessão de três aeroportos no Piauí. Aliás, o aeroporto de Teresina já vai constar de um lote que será posto em lelão no próximo ano e temos há mais de 40 anos um aeroporto internacional que devemos isso ao saudoso ex-ministro João Paulo do Reis Veloso que foi quem juntamente com o governador Alberto Silva Alberto Tavares Silva que foi senador aqui no Senado da República viabilizar aquele aeroporto entretanto um aeroporto internacional que faz parte da Rota das Emoções que traduz as belezas naturais dos lençóis maranhenses do Delta do Parnaíba e de Jericoacoara e todo aquele entorno turístico do Ceará. Esse é o aeroporto de Parnaíba é um dos três que o ministro anuncia aqui a concessão de três aeroportos do Piauí aeroporto de Teresina aeroporto de Parnaíba e o aeroporto da Serra da Capivara que fica na cidade de São Raibundo do Mato onde tem as belezas da Serra da Capivara onde há inscrição onde o homem americano o primeiro homem americano seguir segundo o trabalho da pesquisadora Niede Guido que é a presidente da FUNDAM Museu do Homem americano e através de datação do Carbono 14 ela chegou à conclusão científica de que a presença do homem americano está na Serra da Capivara localizado no Piauí na cidade de São Raimundo Donato onde nós temos o Museu do Homem americano e também temos o Museu da Natureza que é o que existe mais moderno no mundo feito com recursos do BNDES através dos lucros do banco que foram alocados para a cidade de São Raimundo Donato até especificamente para essa beleza que é a Serra da Capivara que é considerado pela Unesco um patrimônio da humanidade então nós esperamos senhor presidente que o aeroporto Parnaíba é um aeroporto internacional com casas de passageiros há mais de 40 anos uma localização nobre mas que infelizmente ainda não fomos devidamente competentes para viabilizar voos voos turísticos para as belezas naturais do delta do Parnaíba e de lá do delta aos lençóis maranhenses e a região de Aricoacuara também como manchete do jornal deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova ponte entre Piauí e Maranhão torna-se realidade então isso é um trabalho muito grande que a gente observa neste dinâmico ministro dinâmico eficiente competente ministro Tarciso Gomes de Freita que veio engrandecer no meu entendimento de qualificar a equipe de ministros do governo Bolsonaro então senhor presidente com esse registro eu espero que nós ganhamos em breve essas milionarias de fundamental importância para a mobilidade urbana da cidade de Teresina com estas palavras eu quero levar os meus agradecimentos ao governo Bolsonaro principalmente ao ministro Tarciso Gomes de Freita e ao general Santos Filho Antônio Leite dos Santos Filho que posso dar o senhor presidente o general nasceu em Labras da Mangadeira que é onde eu nasci também mas eu brincando com o general eu digo infelizmente o seu pai lhe registrou numa cidade vizinha mas de qualquer forma o senhor nasceu na cidade de Labras da Mangadeira que ele me viu nascer e me viu crescer era essa senhor presidente as minhas palavras na tarde de hoje senador eu mano feio